essa dica é o pipoco do trovão se vai precisar de 200 ml de detergente o detergente tem que ser coco o neutro não pode ser de cor porque senão pode manchar a sua geladeira pode manchar o armário que você for limpar tá certo não se preocupe vou deixar na descrição do vídeo se vai precisar de água água oxigenada volume 30 ou 40 700 ml de água 50 gramas de bicarbonato e duas colheres de água oxigenada essa misturinha gente limpa tudo até a alma você pode usar no banheiro pode usar na cozinha no fogão na geladeira e outro dica vocês é pra guardar ele não tanto durante 12 horas 24 horas por causa da água oxigenada se não explode tá certo eu já fiz essa dica outra vez e de a minha cunhada ela disse que a garrafa dela que se explode aí ou seja essa essa dica do canal receita dicas e muito mais essa menina pipoco do trovão várias meninas mandou o link dela pra mim disse sim eu adoro a dica dela porque funciona eu disse após morreu maria préal é ou seja em uma vasilha você vai colocar a água dentro da gente mexe acrescenta o bicarbonato mexe de novo aí ou seja não tem segredo gente e você sabe que o bicarbonato de sódio ele limpa tudo né ele é um desgordurante o água oxigenada ele acha como um clareador pra você lavar o vaso sanitário pra você lavar o azulejo pra cá tem box no caso do meu vou colocar aqui na garrafa de detergente aí eu posso tampar porque fica um azinho fica não vai ficar lacrado entendeu agora vamos ver se eu sou boa de buraco valei minha nossa senhora aí no caso assim vou deixar na descrição do vídeo ela usou duas colheres mas só como eu sou acanaiado com meu banheiro é bem poluído em minha cozinha também eu coloquei um frasco de água oxigenada tá certo mas eu vou deixar exatamente como ela fez no canal dela aí vocês vão lá com o seu canal dela de canal receita dicas e muito mais porque fazendo por ela né o meu porque eu botei mais detergente coloquei mais água oxigenada mas vou deixar na descrição do vídeo aí ou seja depois dessa mistura eu peguei fui limpar a geladeira por dentro misericórdia parece que eu tinha tirado a alma da geladeira gente porque a minha geladeira ela tava bem poluída conseguiu traduzir né porque no caso assim ó é uma dica lesa é mas que funciona aí você compra aquele monte de produto você mesmo faça uma misturinha olha meu fogão como tá poluído misericórdia isso tem cura tá gente não tem cura é o seu preconceito porque meu fogão poluído vocês colocam pouquinho olha isso aqui a tampa de brilho tá desgordurado gordura tem até dizer chega né ou seja não precisa você usar violência eu uso porque eu não sou delicada eu não posso nem dizer essa palavra violência porque senão eu tô incentivando a violência porque todas as palavras que você tem para mim ser aqui no youtube ele analisa né eu tô dizendo que tem que não ser delicado tá ela tem que usar a bucha mesmo aí não é obrigado você usar lá do bom brilho eu uso porque o meu fogão a boca deles é bem cardida porque minha sogra disse que eu não sou romântica que na hora que derrama qualquer comida minha sogra já limpa sabe mas eu não e quando o Murilo vai fazer qualquer comida que ele diz mãe tô com fome e o Murilo sobreviva ele realmente ele sobrevive ele faz um nissimi hoje ele faz um cuscuz ele faz um café parecendo as ventas dele mas pelo menos ele faz né aí ou seja uma compensação a bagunça que ele deixa na cozinha sangue de Cristo tem poder olha tá vendo jeito aqui na boca eu vou usar a parte do bom brilho porque tá muito gorduroso mesmo aí ou seja se eu soubesse que se eu tomasse isso eu ia ficar magotumar porque o tanto de gordura que ele elimina o fogão ficou um brilho que sem de Cristo tem poder ficou muito bom em relação ao vrido o vrido eu limpo uma vez por mês ou quase nunca mas como tá muito gorduroso eu sei que é água oxigenada misturado com bicarbonato mas o o detergente faz milagre então morreu Maria preá não sofri para fazer essa limpeza tá em relação ao meu pano o meu pano tá poluído assim mas por que esse pano eu já tinha limpado a geladeira já tinha limpado o rack aí peguei aproveitei para tirar o grudo de cima de dentro do fogão só para vocês verem que realmente filha da mãe funciona sim eu não posso dizer filha da mãe amiga do céu eu tenho que procurar no dicionário algumas palavras que eu não posso pronunciar vou ter que soletrar B com a bar não pode aí ou seja depois que você limpar você quiser finalizar com vinagre e passar um pano úmido você finaliza tá eu tô usando só a misturinha mesmo porque tem que fazer o teste de DNA né para saber quem é o pai eu acredito que o pai seja o bicarbonato misturado com álcool oxigenado bicarbonato aí aí eles vão fazer o teste de DNA para saber quem vai vencer na limpeza eu acho que quem vai vencer na limpeza vai ser o bicarbonato então bicarbonato é o pai tá certo aí no caso se vocês quiserem mais limpo você usa usa grosseria tá eu quero eu sou delicada só que não né então tô usando só um um charmezinho gente mas ficou limpo não precisou de muito esse papel esse papel eu não tiro não porque dá um trabalho do caramba e olha só tudo que vai assar a gordura fica na nas paredes né misericórdia aí ou seja não tô usando a violência tô usando a delicadeza se por acaso você não quiser usar o lado do bombril também não é preciso o certo é você não deixar acumular grude né mas é impossível porque olha em casa que só tem homem e só tem uma mulher no comando aí a mulher é ruim não faz as coisas porque eu falo pra ele igual me ajuda porque não vai cair o tchucu tchucu não né bora morir bora marido quando ele está na lua boa né eles ajudam mas quando ele está na lua boa minha filha morreu maria pré água vocês estão vendo que tá bem brilhoso olha sem sem grosseria só com delicadeza só a love you aí ou seja você toda vez que você terminar de fazer seu almoço você limpa para evitar esses grude né isso aqui é a minha geladeira isso aqui é a mão do murilo prazer mão do murilo murilo ele vai jogar bola aí vem abrir a geladeira murilo vai para o banheiro eu disse meu filho já inventaram detergente já inventaram água viu meu filho vai limpe lava a mão com detergente antes de abrir a geladeira mas filho nunca faz o que a gente pede né mas eu já sou treinada pra isso então morreu maria préal certo limpar ou bota ele né eu digo limpa que foi tu que sujou ou mãe eu tô com preguiça eu digo eu tiro essa preguiça com o quente das fé velha aí ou seja não usei a violência em relação à geladeira você não vai usar a parte do bom bril que se não vai ganhar tua geladeira né seja delicado e romântico por favor para o alto e avante vio com os seusikitos